Teus trajetos Com Tuas marcas, eu quero me marcar Sofrer a dor pra perdoar Eu quero obedecer Tua voz, sacrificar-me por amar Eu quero Te imitar, Jesus, vidas restaurar Eu quero ir além do véu, romper o impossível Me ajude a caminhar Teus trajetos, eu quero percorrer Teu caminho, ó Jesus, é o meu lugar Com Tuas marcas, eu quero me marcar Sofrer a dor pra perdoar Estende o Seu braço lá no alto e diga Eu quero obedecer Tua voz, sacrificar-me por amar Eu quero Te imitar, Jesus, vidas restaurar Eu quero ir além do véu, romper o impossível Me ajude a caminhar Quem escolhe o Teu caminho Flores não vai encontrar Vem com luas de espinhos Vem multidos pra voltar Mas quem escolhe o Teu caminho Além de tudo encontrará A maior das recompensas Que alguém pode ganhar Qual é, queridos? Vida eterna 신 nos Estados Unidos A maior das compras iniciais Esse é o nosso chamado É o nosso compromisso com o Senhor Eu quero agradecer Tua voz, sacrificar-me por amar Eu quero te imitar, Jesus, vidas restaurar Eu quero ir além do véu, romper o impossível Me ajude a caminhar Eu quero ouvir vocês bem forte Quem escolhe o Teu caminho, pois não vai juntar Vem com os espinhos, vem motivos pra voltar Mas quem escolhe o Teu caminho, além de tudo encontrará A maior das recompensas que alguém pode ganhar Quem escolhe o Teu caminho, pois não vai encontrar Vem com os espinhos, vem motivos pra voltar Mas quem escolhe o Teu caminho, além de tudo encontrará A maior das recompensas que alguém pode ganhar Diga-me forte Eterna Eterna A maior das recompensas que alguém pode ganhar A maior das recompensas que alguém pode ganhar Mas quem escolhe o Teu caminho, além de tudo encontrará